E este vídeo é um oferecimento das lojas PSN Game Mania, jogos de Playstation 3 e mídia digital muito mais barato. Porque vocês sabem que o jogo de Playstation 3 é caro pra caramba, pensou em comprar Playstation 3? Dá uma passadinha nas lojas PSN Game Mania e é nóis! Vamos que vamos galerinha do Youtube, beleza? Quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais um vídeo pra vocês e sejam todos muito mais, muito bem-vindos ao meu canal, galera! Galera, neste momento estou aqui trazendo pra vocês mais um easter egg desse jogo. Na realidade é um easter egg que as pessoas trazem como Master Chief, que é do jogo Raylo. Então você pode encontrar ele aqui na Calçada da Fama, aqui em Vinewood. Vou mostrar pra vocês agora a localização correta, onde é que nós estamos aqui. Nós estamos aqui em frente a este cinema, então vou marcar o cinema como ponto de referência pra que vocês possam estar aí acompanhando. Ali temos a casa do Franklin e tal. Então acho que a localização foi dada, dá pra vocês se acharem direitinho. Então o local aí é normal, você consegue enxergar esses caras das 8 horas da manhã até mais ou menos umas 22 horas aí do relógio do GTA. Então lembrando que eles são uma alusão aí ao Master Chief, mas também eles são cosplays de um desenho aí do jogo chamado Republic Space Rangers, galera. Como eu vou mostrar pra vocês aí na foto. Lembrando que a Rockstar fez muita referência às coisas, né, atuais, jogos, filmes, dentre eles. Só que assim, eles tem uma atmosfera toda deles ali, o jogo GTA é um mundo totalmente à parte. Então como vocês podem acompanhar nessa fotinho aí de cima, Republic Space Rangers é mais uma criação da Rockstar pra que deixar o mundo aí de GTA muito mais completo, muito mais complexo e que a gente pudesse estar aí buscando novas coisas. Então galera, ele é uma alusão muito forte ao Master Chief do Raylo, o jogo Raylo criado pela Bundy aí, que é apenas pra Xbox 360, mas também tem as suas alusões próprias ao jogo. Então eu vim falar pra vocês, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Gostou mais ainda, favorita o vídeo, não é inscrito no canal e gostou do que viu, simplesmente se inscreva pra tá acompanhando mais e mais vídeos. Se você não nos segue nas redes sociais, vai ficar na descrição desse vídeo aí. Então se também você não gostar, deixe seu dislike ou deixe suas críticas e comentários. Um beijo e abraço a todos, um forte abraço, que vocês fiquem com Deus, um beijo nas suas bundas gostosas e gordas, até o próximo vídeo e fui!